Nápoles, Monza, Fiorentina e Torino Nápoles e Monza, não joga Politano e não joga Ocime Menos 3.5, acho que não vai sair tantos gols Cara, se esse jogo sair mais de 3 gols, eu vou ficar tiltado da cabeça Fiorentina e Torino, Fiorentina menos 1.5 gols Tá aqui a Fiorentina pra fazer menos de 1.5 gols A Fiorentina O time da Torino tá encaixada, os dois valores estão jogando bem O trio defensivo tá bem Bonjono, Xerife Italiano E a Fiorentina, ofensivamente, ainda não Apesar de tá brigando ali pelo G4 Ainda não clicou muito e tá sem o Nicolas Gonzalez O Nicolas Gonzalez machucou E os 9, ainda tão se adaptando Beltano, Endzola, eu acho que o Bonaventura também Que é uma múltipla, tá? Uma múltipla, juntando, dá 2.17 2.17 Gênua e Inter de Milão Aqui, cara, menos 2.5 Menos 2.5 A Gênua, ofensivamente, é um time bem pegado Eu acho que a Inter de Milão, mesmo com alguns desfalques Eu acho que a Inter de Milão, se ceder, vai ceder assim No máximo um gol E eu acho que a Inter de Milão Esse jogo pode passar muito tempo num 0x0 A capacidade de andar é muito forte Mas vai de leve, belezinha? Vai de leve Lázio e Frosinone? Lázio, cara, acho que é Lázio Em Roma Ah, my friends Ah, my friends Ontem Fui alvo de piadas Alvo de piadas Hoje eu sou o vencedor Acertei os 4 jogos e os 3 palpites 4 jogos e os 3 palpites É isso, meus amigos Você vive o suficiente Como herói Para morrer como vilão Cara, vamos lá Vamos falar do dia de hoje aí Do campeonato italiano Napoli, Monza 0x0 Cara Muito, muito ruim o Napoli Muito mal Cara, eu tava vendo aqui, velho Os caras vão jogar contra o Napoli agora? Mano O Zielinski, velho Não tem mais paz O Kivara de que ele? Cara, o Kivara Ele é dobrado a marcação nele direto Ah E a finalização dele é algo que, tipo assim Tá muito pegado, velho Muito pegado A finalização do Kivara Tá muito, muito, muito pegado Tá muito mal, cara Muito, muito mal mesmo Você vê que os caras são marcados Aí, Zerbin Raspador de falso 9 Ah, mano Mas mesmo assim, cara O melhor jogador do Monza Com o Di Gregório Aliás, ó Olho no Di Gregório Olho no Di Gregório Eu acho o Di Gregório Pode ser o que o Vicário Tá sendo No Tottenham Pegaram o Vicário Desconhecido Do Empoli E, cara O Di Gregório Hoje fez umas duas defesas Imorais, cara Imorais, velho Imorais mesmo Você vê, ó Di Lourenço Muito bem marcado O Lobótica E o Zwangiço Eles tentam girar o jogo Zelinski Muito bem marcado Cara Nossa, velho E o Napoli só não perdeu Porque o Pessina Perdeu o pênalti Bateu muito mal O Pessina Mas o Napoli Não conseguiu furar A linha A linha de 5 Do Napoli E quando Do Monza E quando furou O Di Gregório Salvou E, obviamente, gente Eu sempre comentei, ó Pra quem acompanhou O canal na janela E eu falava Da janela do Napoli Atual campeão italiano Eu falei, cara Janela arriscada Muita aposta E eu falei, cara E tudo isso É culpa do De Lauras De Lauras Colocou o dele na reta De Lauras, ó É minha responsabilidade Minha culpa Jogadores e treinadores Não são responsáveis Por essa temporada É a minha culpa Ó, o De Laurenti Chamando a responsabilidade, ó Eu tenho que desculpar Os torcedores do Napoli Pela nossa temporada Nós vamos consertar Essa situação Contratando Novos jogadores Em janeiro Pelo menos O De Lauras Foi homem Salvo de palmas Pro De Laura Foi homem 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 Fiorentina Dele Do homem Com o plano italiano Vincenzo italiano 1x0, cara Foi um jogo Muito trucado Ambas as equipes Eu até anotei aqui, ó 60 minutos Ó, 60 minutos Fiorentina E Torino 0x30 De ir pra cada lado 0x30 Cara, os meio-campos Muito bem marcados Não tinha muita criatividade A... Cara Você vê que a Fiorentina Tava com muito cuidado Em dobrar a marcação Nos alas Da... Da... Do Torino E, cara O Rich ali E o Elite Jogando ali Meio campo sólido Na aventura Não foi tão Efetivo Hoje O Beltran Muito bem marcado Pelo xerife italiano Bom diorno Muita gente tava vendo esse jogo E me mandou mensagem Caraca, abc O bom diorno É bom mesmo Ele é bom, mano É bom Zagueiro canhoto Físico Ele é um cara Que ele aprendeu muito Com o Bremer Jogando junto com o Bremer O bom diorno Aprendeu muito com o Bremer Outra coisa Aí sai o gol Da Fiorentina No cruzamento Do Caio D Um gol de cabeça Do Ranieri Esse Caio D aqui Ele é um cara Ele é um lateral direito Olha isso aqui, velho Um metro Nem parece que ele tem Um 7'9, velho Vocês veem ele em campo O maluco parece Um armário Lateral direito Passada larga Forte fisicamente Esse aqui, cara Não sei se o Van Hels Vai ver esse vídeo Van Hels Você aposta quanto Como vão buscar ele Na janela Vão buscar ele Na janela Com certeza Vão buscar o Caio D na janela Esse lateral direito Aqui da Fiorentina Físico Forte Ele é muito bom Para 19 anos Né, cara Você vê Não é um lateral pronto Você vê Que tem alguns momentos Ali que Ele não parece Que ele ainda tem Muito a melhorar O Arthur jogando bem Com o seu meio campo E foi um jogo Cara Tava 0x0 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 Aí um cruzamento Do Caio D Você vê Eu acho A Fiorentina Terminou com 0x73 De XT Se você tirar O Ranieri aqui Ranieri 0x21 Pois é Não teve muita criatividade 1x0 foi Aquela coisa Futebol Cruzamento na área Mas ó Fiorentina aí ó Empatado em pontos Com o Milan No G4 Obviamente o Bolonha Joga amanhã Belezinha Lázio e Frosinone Cara Primeiro tempo A Lázio foi dona do jogo Primeiro tempo Só que A Lázio não conseguia Não conseguia criar Grandes chances De gol Não conseguia criar Grandes chances de gol Volta pro segundo tempo O Guendouzi Resolve jogar vôlei Dentro da área Pênalti claro O Soler Bateu e fez o pênalti Aí meus amigos No intervalo Entrou ele Gustavo Isaacson BC Gustavo Isaacson Esse moleque Não me é estranho BC Não é estranho Pra você Inscrito do canal Quem lembra Rashford Gana E um garoto De 25 Participações Em gols Por temporada Quem é ele Quem é ele Quem é ele Aí agora 8 gols Aqui ó Esse Ele vai ser Um ótimo E o Gustavo Isaacson É aqui ó Eu avisei Esse vídeo aqui ó Cinco meses Atrás Esse moleque Cara Com o passar dos anos Ele vai ser um moleque De 25 De 20 a 25 Participações em gols Eu acho ele Bom jogador Frio finalizando Joga pro time Eu adoro o Isaacson Quando o Alásio Contratou ele Eu falei Cara Bela sacada da Alásio Bela sacada E ele entrou E ele entrou E fez a diferença Ele cruza O Castelhanos Cabeceia Aí tem um passe errado Na defesa Do Frosinone O Castelhano toca Ele finaliza E faz 2 a 1 E no final do jogo O Patrick Depois de descanteio Que a bola sobra pra ele Faz 3 a 1 Garante O empate A vitória da Alásio E Isaacson Vem? Isaacson Cinco meses atrás O scout do BC Quase nunca falha Quase nunca falha Entendeu? Quase nunca falha E o Gênero Empatou com a Inter Cara Jogo duro Chato Mano Não saia muita coisa Você vê aqui A Inter teve mais oportunidade De gol Mas O Gênero Ofensivamente É um time muito zoado Muito zoado mesmo Mas cara Apesar do XD ali Eu não lembro De tantas chances Claras da Inter A Inter faz 1 a 0 Depois ali De um lateral É um lateral Que rola Aí o Barella chuta Bate na trave Na sobra O Arnaldo Tovich Faz 1 a 0 E depois No finalzinho Do primeiro tempo Um escanteio Que o Gudi Muldison bate O Dragozin sobe Cabeceia E empata o jogo E o segundo tempo Foi isso Cara Não tinha muita dinâmicas No meio campo A parte criativa Da Inter hoje Não tava muito boa E o Gênero Conseguiu empate Ah eu acho que foi uma defesa Isso aqui Eu acho que isso aqui Tá inflado Ó você viu No primeiro tempo Teve mais Uma defesa Que o Martínez Fez no primeiro tempo Eu acho No primeiro tempo Bela partida Do Dragozin Bela partida Do Dragozin Ele com a bola no pé Você vê que Uma bola no pé É um negócio É meio suspeito Ele não é tão bom Ele acha que tem espaço É bom lembrar Cara O Dragozin Só tem 21 anos Mas ele é físico Forte Ele se impõe Cara E outra coisa Ele não jogou Com contra qualquer Não Cara Naltovich Marcos Thuram Dois atacantes Físico Forte Ele foi bem O Fremdrup Cara Eu gosto muito Do Fremdrup Já fiz vídeo Aqui sobre ele O Moutson Ele se movimenta Muito pelo campo Ele é difícil De marcar ele E tudo mais Mas é um Inter muito Desfalcada O Danfres Entrou Mas ainda não está 100% Muita gente Pavava Voltando de lesão O DiMarco Está lesionado Lautaro lesionado Era um Inter Bem modificada E empatou Com o Gênero E o BC Acertou Os palpites Hein Seis Seis Em Seis Toto